Mano, coitado Mano, 300 metros 300 e pouco, 800 É o Maxi! É o Maxi! Duas notas de 15 É, moro lá, mas não sou de lá Será que é? Não Tá Mas tem muita gente Deve ter mais de mil pessoas aí Pede missão Pede missão Tchau 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 Amém. 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 Vão latir muito ainda. Vão latir muito ainda. Tchau, tchau.